Aqui no site do Esporte Amém, a gente conversa com o Hammer, o lateral esquerdo aqui do Operário. O Hammer, o time está em uma boa fase, conseguiu a recuperação também? O mais importante é que eu não consegui a classificação para a segunda fase. E agora é outro campeonato da segunda fase, o Ibiratã e certeza o Cochim. É dois times difíceis de jogar, mas o Operário tem que ir forte para subir. Como é que superar? São dois adversários, são dois campeões do estado, né? Isso é verdade, mas o Operário também é, se for ver, é forte também e jogar. Na segunda fase é assim mesmo. Aquela pressão que o time teve no início, já acabou saindo, agora estamos conseguindo deslanchar um pouquinho. Em que pese, tomou um sufoco no campo grande, tomou o primeiro gol, depois teve que correr muito mais atrás ainda, Hammer? Verdade, foi um pouco de... entramos, como se fala, um sono, mas recuperamos rapidamente, viramos o jogo. Mas o importante é ser uma vitória. Os momentos mais difíceis também da partida, tem que matar o jogo também, né, Hammer? Isso é verdade, é importante, tem que fazer o gol.